Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carquei todo o quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia Em nossa cama pus a coxa de piquê Com beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as conhas com capricho e muito esmero As penas no travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo que nem gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinranca, toco, bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de listra Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando minha ilusão, só a tristeza ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Es mün と o seu pai A jardineira foi sumindo no estrado